Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de comentar algumas questões de facto que aqui ouvimos e que muito nos surpreendem. O diagnóstico feito pelo Bloco de Esquerda é que o Serviço Nacional do Sul está um caos, e que esse caos resulta do desinvestimento, da ausência de valorização de carreiras, da ausência ou inação do Governo e da burocracia kafkiana. Ora, em relação a todas estas medidas, eu penso que o Bloco de Esquerda não tem razão. O Bloco de Esquerda não tem razão porque todos os anos o Governo do Partido Socialista tem aumentado o Orçamento de Estado para a Saúde. É verdade. Todos os anos, desde 2015, os Governos têm vindo a aumentar o Orçamento para a Saúde. Em 2023, este ano, em relação ao ano passado, houve um aumento de 10% e o Orçamento total já está nos 14,8 mil milhões de euros. Ou seja, não há desinvestimento, ao contrário do que houve no período da Troika, há exatamente um aumento do Orçamento. Além disso, no PRR, para a Saúde, temos 1 milhão e mais de 380 milhões de euros, que tem várias rúbricas, uma das quais é muito importante, que é a transição digital. Todos nós sabemos que na saúde é muito importante melhorar a interoperabilidade das várias aplicações da saúde, que é importante que os utentes tenham um acesso simples e rápido, por exemplo, aos seus exames de saúde, e é importante ter um processo clínico único e, para isso, o Governo tem no PRR vários milhões de euros, aliás, mais precisamente, 366 milhões de euros para... não, 300 milhões de euros para a transição digital. Tem também, para os cuidados primários, 466 milhões de euros no PRR para investimento, seja infraestruturas, equipamentos, etc. Por isso, Sra. Deputada, não é verdade que este Governo não tenha investido no Serviço Nacional de Saúde. Depois, eu não vou falar de tudo, porque ainda teríamos mais que falar, mas falar da ausência de ação e da ausência de medidas. É evidente que nós também consideramos que os cuidados primários têm que ser a base, têm que ser a prioridade dos cuidados de saúde e, na verdade, foi o Governo do Partido Socialista que fez a grande reforma das unidades de saúde familiares e é o Governo do Partido Socialista que está neste momento a alargar as OSFs tipo B, que são um modelo que tem mais responsabilidade para os profissionais, mas que remunera melhores profissionais e fixa e atrai os profissionais para os cuidados primários. Por isso, terminando, porque não vou falar de tudo e teremos oportunidade de falar das outras questões, só este ano passaram mais de 20 OSFs a modelo B, ou seja, todas as OSFs que se tinham candidatado a modelo B passaram a modelo B. Por isso, não é verdade o diagnóstico que o faz, está errado e, na verdade, o que é preciso é tomar medidas para reforçar e resolver os problemas para o futuro. Muito bem.